Segundo o Ministério da Saúde, o país não registra casos da doença desde o último mês de junho. O Brasil enfrentou este ano a pior epidemia de febre amarela da história. De dezembro do ano passado até 1º de agosto, foram confirmados 777 casos e 261 mortes pela doença. A região sudeste concentrou a maioria dos casos de febre amarela. Foram 764 casos confirmados. Desde o início do último surto no Brasil, o governo intensificou a vacinação em mais de mil municípios. Além disso, foram liberados cerca de 70 milhões de reais aos estados para controlar a doença e reforçar a assistência. Para conter o avanço da doença, o Ministério enviou aos estados ao longo do ano mais de 36 milhões de doses da vacina. Para o Ministério da Saúde, o fim do surto se dá pela característica da doença. A febre amarela é uma doença que se comporta em surtos que são cíclicos. Principalmente, a sazonalidade da doença é na época do calor. Dos meses que vão de dezembro até começo de abril, meados de abril. Com o fim da sazonalidade da doença, a expectativa é de que se diminua o número de casos de febre amarela. Agora o governo quer evitar novos casos da doença, ampliando as áreas de recomendação da vacina. A situação está sob controle, mas precisamos ampliar a cobertura vacinal. Precisamos que todas as áreas de recomendação de vacinação tenham 90% de cobertura. Essa é a meta e vamos insistir com os gestores locais para que alcancem esse objetivo. Obrigado.